Música que tá na boca da galera, sempre falar de amor é bom. DJ Bateia, o DJ do momento. E diretamente, da etapa uma estourada. Eu confesso que você, mais uma garota que eu fiquei, e mais nada. Mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo, mudou toda a minha concepção, tudo o que eu esperava mudou. Música que tá na boca da galera, sempre falar de amor é bom. Música que tá na boca da galera, sempre falava mudou. Um sentimento love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo Um sentimento love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Univert! Eu confesso que você Era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada Exatamente nada Mas o teu beijo, o teu cheiro, o teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Vida princesinha Mas as vezes na rede era a menina que eu queria Deixar perto de mim eu te encontrei E aí Como é que vai ficar, vai ficar Vai me acertar com esse meu jeito Sem me beber Mas é que eu me perdo DJ Bateia Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo Um sentimento love Vem viver uma história de amor De amor, de amor, de amor, de amor Desde que com o tempo tudo se resolve Vem viver uma história de amor Demés, por favor, quem tá apaixonado e curte o CFE Cando é bem alto aí Vem, vem, vem Yeah, 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 oh, oh Yeah, 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 oh, oh Gente, de verdade Deixa eu olhar que eu tô perdendo a hora aqui Bom dia Tudo novo pra vocês e pra gente Pra mim também Eu só não fico nervoso, hoje eu fiquei Olha o tic tac O novo movimento da cidade DJ Bateia É o novo movimento O novo movimento da cidade Está estourando Vai começar A brincadeira do relógio Vai começar A brincadeira do relógio Do relógio Do relógio Toda a minha prece atenção Vem com a gente também O bubu vai pra mar O bubu vai pra mar Olha a madeira daqui É o novo movimento da cidade O novo movimento da cidade É 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 o novo movimento da cidade Vai começar Vai começar Mota pra Godel.net Vem, Chiquita, Chiquita O novo movimento da cidade Chiquita, Chiquita O novo movimento da cidade É, P.E. Tá chorando, P.E. Chiquita, Chiquita Vai começar Negoçou faz o ar Daê Daê Não é uma humildade chegando na boa Se liga no PIDA Você sabe, cã? Você sabe, cã? Eu só vou aceitar se vai responder, então Fala É isso aí Por isso Essa parte é sua Cagar o ombro se quiser chorar Com o amigo que precisar Precisar Eu me apaixonei por alguém proibido Não sei o que estava acontecendo comigo Não sei o que estava acontecendo comigo Mas sinto Amigo Amigo DJ Bateia Vem comigo, Rafa Black Eu me apaixonei por alguém, viu? Eu não sei o que estava acontecendo comigo Mas fico que vou sofrer Mas ainda não entendo, amigo O que está exatamente acontecendo com você Se abra comigo, amigo, amigo Eu vou dar ela pra lá Se é Dona Florento, se é Dona Florento Se é Dona Florento, se é Dona Florento Eu vou Pekka e Pekka E Pekka e Pekka E eu vou Pekka e Pekka Eu sou Seu 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 Se Vem, 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 vem. Falaram, 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 falaram Falaram de mim, falaram de você, falaram de nós, falaram de nossa No mundo de hoje ainda tem gente sem amor Falaram de mim, falaram de você, falaram de mim, não é minha sacou E para que eu bolo, é negro, e a favela é o que? Eu disse que é negro, favela meu irmão, é negro, e com rapidez, é negro Vinicius é baral, negro bom, se você não é negro Aqui só tem, só tem Eu disse aqui só tem negão, aqui só tem negão, aqui só tem negão Eu disse só negão Aqui só tem negão, aqui só tem negão Aqui só tem negão, aqui só tem negão Eu disse aqui só tem negão, aqui só tem negão Aqui só tem negão, aqui só tem negão Eu disse só negão Aqui só tem negão, aqui só tem negão Seguem Família no Califórnia É de sentir E prestar tudo na parede Tá estourado e tá boa E prestar tudo na parede E prestar tudo na parede E prestar tudo na parede E prestar tudo E prestar tudo na parede E prestar tudo na parede E prestar tudo na parede E sem bateia O gueto jogou a granada A favela jogou a granada O gueto 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 jogou a granada O que é que tá ali, o que é que tá ali, rapaz? É a violência, então imprensa Imprensa tudo na parede 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 É de cidade A minha viola Vai começar a disputa Daqui eu tô vendo ela Daqui eu tô vendo ela, ó Senta, bate, bate Levanta, bate, bate Senta, bate Em batia Senta, bate, bate Levanta, bate, bate Empurra, empurra Vai, 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 vai Senta, bate, bate Levanta, bate, bate Senta, bate, bate Senta, bate, bate Levanta, bate, bate Vai, S, vai, S, vai, S, vai Eu disse, senta, bate, bate Levanta, bate, bate Senta, bate, bate Todo mundo vem quebra Senta, bate, bate Vem, 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 vem Vem, vem, vem Faça que eu chego Faça que eu faço Mas quebra gostosa do choco Mano, choco, mano, choco, mano, choco Mano, choco, mano, choco, mano, choco E o papai fica maluco É que o papai fica maluco E o papai fica maluco Tchoco, mano, choco, mano, choco Cê tá bebê Cê tá bebe Cê tá bebe Fica no vida Você tá aqui devagarinho, você tá aqui devagarinho Você tá, você tá aqui devagarinho, tá aqui devagarinho Tô certo, tô certo, tô certo, tô certo, tô certo, tô certo Por quê? A sua ingueira do cavaco Controlando Contra 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 Então Contra Deixa 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 noviando Deixa noviando Vou deixar de ouvir, deixar de ouvir, deixar de ouvir Canta, caço e garoto contra o nosso Volta pra Godão, contra o net Vai, 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 vai Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Eu quero lembrar toda a galera Que hoje, hoje Já é domingo, dia das crianças Com a salva de palmas, nossas crianças E ao futuro do nosso país Por favor, uma salva de palmas Pra seu filho, seu sobrinho É isso aí Todas as crianças, é o futuro do nosso país De verdade E amanhã A gente vai estar fazendo a participação em Pirajá Da onde eu saí no gueto de virajar na quadra No segundo DVD onde foi feito E pra mim é uma satisfação imensa Jogando um abraço pra tentar virajar Estaremos lá, vai estar Faço o ingresso, meu teclado Vai meu nome, vai meu nome, vai meu nome Desembapeia Minutos Amaral, família gueta Controlando a sua gorda Controlando a sua gorda A humildade é a essência da vida Eu não sou de baixar A cabeça vai de grande Eu não sou de baixar A cabeça vai de grande A cabeça vai de grande Eu não sou de baixar A cabeça vai de grande Sai na frente, claveazo Sai na frente, claveazo Sai na frente, claveazo Um abraço, canário, família piscina Sai na frente, sai na frente, claveazo Califórnia Tamo junto Alô da vida, olha Tamo junto, tem as sessões paradas Vai, vai na fé, vai, vai, vai na fé E vai na fé, vai na fé Vai na fé, vai na fé Vai na fé, vai na fé Quem tem humildade vai como Na manha, na manha, na manha E de pra parar Eu tenho um contrato de homem E de profissional aqui De não aceitar briga Vai na fé, vai na fé Vai, 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 vai na fé Vai na fé, 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 vai na fé Aqui não é Vai na fé, vai na fé Vai na fé Vai na fé Vai na fé Na manhã, todo mundo sonhando Eu especialmente, para as meninas Meu amor, eu queria ir no seu negócio, eu não pude Vem, 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 olha o movimento Faz um negócio bom Faz um negócio bom Faz um negócio bom DJ Bateia Faz um negócio bom Faz um negócio bom Faz um negócio bom Faz especialmente Faz tolhado, Itabuá Com chiclésio Ou com Rafinha Faz comigo? Faz comigo? Comanda essa massa aí Considerada por mim Como pega pra capar dois Vem família O meu dedo é da paz, mas também tem o veneno E se a gente se bater Pode crer que vai ficar pequeno O meu dedo é da paz, mas também tem o veneno E se a gente se bater Pode crer que vai ficar pequeno Vai ficar pequeno Meu peço é da paz, mas também tem um veneno O meu peço é da paz, mas também tem um veneno E se a gente se bater, pode crer que vai ficar pequeno E o meu peço é da paz, mas também tem um veneno E se a gente se bater, pode crer que vai ficar pequeno Vai ficar pequeno, vai ficar pequeno Vai ficar pequeno Meu peço é da paz, mas também tem um veneno Vai ficar pequeno, vai ficar pequeno Vamos chegar Bom abraço, El Shurek, tamo junto Mais uma vez O meu queto é capaz Mas também tem o veneno E se a gente se bater Bota pra você, eu tô no meio E o meu queto é capaz Mas também tem o veneno E se a gente se bater Bota e treino, que vai ficar pequeno Vai ficar pequeno, ficar pequeno, ficar pequeno Vai ficar pequeno Meu queto é meu pai, mas também tem o veneno E vai ficar pequeno Vai, vai, veneno, veneno, veneno Vai, vai, vai ficar pequeno Vai ficar pequeno, vai, vai ficar pequeno, vai Vai ficar pequeno Ei, 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 novinha Mas também tem o veneno Dani, me ajudo, vamos relembrar umas coisas aqui Não posso passar por aqui, por essa casa aqui Já me deu tanta moral Vai ser um pega pra capa Vai ser um papa Vai ser um pega pra capa Quando a gente se bater na um Na um Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Parou, parou, baixinho Vai ser um pega pra capa DJ Bateia Vai ser um papa Vai ser um papa Vai ser um papa Vai ser um pega pra capa Por uma levantar Pega, 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 pega Pega, pega Vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Baixa, baixa Depois da violeira Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega Alemão Eu disse amanhã que eu cheguei Eu rei, eu rei O meu rei, eu rei É viola A ideia não é de brinquedo, então fique ligeiro parceiro Se liga no que eu tô falando porque o carnaval tá chegando A ideia não é de brinquedo, então fique ligeiro parceiro Se liga no que eu tô falando porque o que agora que cola na corda Porque agora que cola na corda Porque eu vou avisar a galera que eu vou puxar Mas se rolar violência a gente vai parar, valeu? Alemão Você é violência É violência Você é violência Você é violência E 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 A Ribeira tá aí A Ingumadeira tá aí Representa, Alec Uruguai Alonfabeto Tô na galera do Uruguai 5 de janeiro, um grito da galera, um abraço 6 de janeiro, tamo junto É nóis mesmo, vem, vem, irmão FG, fazenda grande, hein Alec, mano, vem Você se rame, mano Isso Os frenéticos 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 Eu vou puxar pra você, só puxar Ei, 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 novinha Eu tô trazendo a nova hora que já não vai salvar É para alguém que eu vou te ensinar Vou falar com você, meu irmão Vê, vou ficar empilhadinho Faça tudo que eu mando pra não perder a linha Eu tô trazendo a nova hora que já não vai salvar É para alguém que eu vou te ensinar Vou tirar a mão na cabeça, depois fica empilhadinho Faça tudo que eu mando pra não perder a linha Empilhadinho, empilhadinho Cuidado novinha pra não perder a linha Empilhadinho, empilhadinho Empilhadinho, empilhadinho Empilhadinho, empilhadinho Se você pegar ele, me cita Empilhadinho, empilhadinho Empilhadinho, empilhadinho Se eu ficar aqui na frente, vai nascer mais dois meninos Tá certo não Carnaval, vamos, sem lugar Tá todo mundo nervoso, já tô de boa Já cheguei de hoje Aqui eu tô em casa Eu vou pedir pra parar Parar, eu vou pedir pra parar Parar O coragem vai ficar com que eu falar Vinha elemão, vinha elemão, vinha elemão O CFRF, o F-O, é violê O F-O, é violê O CFRF, o F-O, é violê O CFRF, o F-O, é violê O CFRF, o F-O, é violê O F-O, é violê Tinho a teia O F-O, é violê E é violê Você tá feito a paciência de ficar Eu tô levando, eu tô levando Eu tô levando, eu tô levando Vem, 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 vem Com muita humildade, muito respeito Se fica eu boto no queijo 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 O iiii inquda Vem, 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 vem Mas caso roda a briga, eu vou pedir pra fazer Mas isso vai pegar, subiram atrás do ar Só que tem sangue no olho e correta E dá pra eu falar Se é que é filho que estou passando Se ficar dolevo, 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 dolevo Eu tô levando, eu tô levando Vem, 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 vem Pesco muito, verdade, muito respeito Fique em teu palco Eu tô tudo o quê? Política! 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 Gente, eu vou olhar mil vezes pra trás aqui Porque eu também, como eu disse, tô nervoso Tudo novo é foda É, da minha Ribeira Cara da Ribeira Opa! Peraí, 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 de novo, de novo Que o Vinheta Tua, de novo, dolevo, dolevo E aí? Desacленes o people who I am! Tua calor, baile? Aqui, ô cabula, fazenda, cabula, vem, vem Ô cabula, fazenda, grande, valeu, valeu, valeu O que é que esses bairros têm de incomum? Todo final de semana, rolando esporta de sol Mas Fabete, fica me olhando tipo assim, fazendo a boa Que... Que foca, que foca, que foca, que foca Só te desembarpeia Fica me olhando, que foca, que foca Alemão, alemão Você vem quicando desse jeito, o pai não aguenta E pra ficar gostoso Eu disse, eu faço Ei, 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 ei Senta, senta, senta Você tá no ar Você tá no ar Você tá no ar Você tá aqui com sono feio Eu disse Você tá no ar Você tá no ar Você tá no ar Você tá no ar Vem, vem A gente vai ensinar esse passo, é caralho da DBS, venha O passo é assim Esquerda, meio, direita, bate, abre, deixa Esquerda, meio, direita, abre, bate Vem cá, Gabi, vem cá, Gabi Vem cá, Gabi Pô, baixinho, baixinho Peraí, irmão, peraí Peraí, irmão Se quero você, mas se você me derrubar, vai ter que levar pra casa Tá? Você é meu brother, meu brother Vem cá, burra Vou pegar sua mão que eu tacou Porque tanta gente que eu queria falar, minha patroa Te amo, de verdade, né? Preciso pegar sua mão É meu irmão, pô Cássia 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 Se eu pudesse falar com todo mundo, mandar Céu no movimento assim Toda, 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 toda Puxa, alemão Vai começar A brincadeira Vai começar Vai começar CJ Bateria É o novo movimento É o novo movimento da cidade É o novo movimento da cidade Parabéns a todo o camarote Super abraço Pra galera Do bairro do Robson Tamo junto, hein Todo o camarote Obrigado, gente Liberdade Vai começar Vai começar A brincadeira Até eu Assistei Vai começar Vai começar Vai começar Vem Cique O bubu vai pra baixo Cique O bubu vai pra baixo Olha a madeira É aqui Cique Vai Cique É o novo movimento da cidade Cique É o novo movimento É o novo movimento Alô, cabelinho, parabéns, hein Da história da Itabuã Vai começar Cique Gente, vai Todo lugar que a gente tá passando Agora o CFR Como é um produto novo Despede Ferreira O melhor de Deus Que a gente tá tomando conta A galera pede pra gente cantar umas músicas Da Gueta é Gueto Como o parceiro pediu ali Uma música de parceiro meu Você vai tentar Me dê só um tom, vai Nascido e criado com ele Que barulhão do destino Sei lá Só sei que eu levou ele primeiro Amigos Ele tinha pouco O ando pensou bem baixinho E a galera A casa Só Gueto Vem De madrugada Cê faze nada Apertando o brito Não quebrar Apresenta, favela Ô, amor de gajada Com a de adonada E o seu corpo estirado no chão Eu nem tava lá pra segurar sua mão Só a debeche Canta bem alto Que tem parceiro aí Deus, esse cara Que tá do seu lado Olhando pra baixo É meu parceiro Parceiro, meu parceiro Parceiro, meu parceiro Meu Deus, Deus, Deus Desenho Bateia Parceiro, meu parceiro Hoje não está ao lado meu Está ao lado de Deus Hoje não está ao lado meu Está ao lado de Deus Hoje não está ao lado meu Está ao lado de Deus Lado meu, lado meu Desde esse cara Que tá do seu lado Olhando pra baixo É meu parceiro Parceiro, meu parceiro Só relemrando a família Gueto é Gueto Fazer, meu parceiro Fazer, meu parceiro Todo mundo vem quebrar Olha essa arma de roda Samba de viola Todo mundo vem É dinheiro Todo dia O que você está fazendo? Depois que eu vim A violeta fez Vou ouvir Me ouvir Me ouvir Me ouvir Eu te sei o que está fazendo Depois que eu vim A violeta fez Bota para baixo 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 Vai descendo Menina, menina, o que tá fazendo? Depois que eu vi uma violeta, ela fez isso Oh, menina, menina, o que tá fazendo? Depois que eu vi uma violeta, ela fez isso Eu não me lembro Porque eu vi uma violeta, ela fez isso Eu não me lembro Percebo 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 Para 100 Com a mãozinha na cabeça, alta na cinturinha Faz um movimento sensual Vai novinha, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo DJ Bateia Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo China! Alô, galego, meu parceiro, um abraço, tá perdido por aí, hein? Do patrão, toda a galera, do Jardim Cadazeiro, um abraço, Jardim da Esperança 7 de abril, somar, que soma é o Vila Canária J.K. Designs Baceiro, tá perdido por aí, hein? J.K. Kleber, Jefferson, ou melhor, Jefferson e Kleber Vamos fazer aquela nova? Calma, novinha, peraí Calma, novinha, peraí Essa é boa Calma, novinha, peraí 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 Bem gostosinho Vai meter, vai, vai meter, vai Vai meter dança, vai meter Vai meter um suíno pra cutiver Vai cutiver, vai cutiver CFE Vai meter dança, vai meter Vai meter um suíno pra cutiver Eu te dou meu coração E você só quer prazer, eu tenho de amor pra dar Mas você só quer, meu DJ Bateia Bebe, gostosinho Torvulo, sigan, torvulo, sigan, 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 sigan Da, 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 da chorarada, da, 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 Que eu vou mandar meter Vem, 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 vem Dois fãzinhos Eu disse bem Oh, vem, dois fãzinhos Zero, sete, um, três, quatro Nove, sete, sete, meia, quarenta Então, zero, sete, um, nove, um, três, sete, oito, quatro, vinte C.F. Produções Alô, Grupo H. Almeida Ei, 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 ei Ei, 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 novinha Fazer um pouco diferente agora, vá Dê o clima aí Oriente Oriente Deixa as meninas cantarem agora Você sabe cantar? Aqui, ó Quem de vocês sabe cantar? Se cantar tudo, vou dar um beijo na boca Só não pode subir Não pode subir Fica aqui na botinha Fica aqui na botinha Vem cá, Rafa Vou dar ela cantar aqui Rapidinho, peraí Peraí Faça ela cantar aí um pouquinho Olha aí É pra ela cantar É menos dez Daí ela se abre Quem sabe cantar em cima também Eu com Peço que você era parceiro Somente ou mais uma garota Que eu fiquei Mais nada Exatamente nada Mas o seu jeito Seu cheiro Seu lejo Mudou Toda minha concepção Tudo que eu esperava Mudou 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 Linda princesa Eu vou te perguntar Posso te perguntar? Vai me aceitar Vai me aceitar Vai me aceitar Desse meu jeito Cheio de defeito Ou vai me aceitar De me amar Eu queria dizer Eu queria dizer uma coisa pra vocês Deixa que com o tempo Tudo se resolve Vai cantar Amor De amor De amor Deixa que com o tempo Tudo se resolve Vem viver comigo Sente que medo Novo Reviver uma história De amor De amor DJ Bateia O DJ do Momento Isso É 100% CFE CFE Eu confesso Que você era pra ser Somente mais uma garota Que eu fiquei Mas nada Exatamente nada Nada Mas o teu jeito O teu cheiro O teu medo Mudou Toda minha voz Tudo que eu esperava Mudou 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 Linda princesinha Mas as vezes Maite Era menina Que eu queria Pra estar perto de mim Encontrei aí Como é que vai ficar Vai ficar Vai me aceitar Desse meu jeito Cheio de defeito Na reto E meu peito Ou vai desistir De me amar De me amar De me amar Deixa que com o tempo Tudo se resolve De viver comigo Sentimento De viver uma história De amor De amor De amor Manda pagodeu Pontonete Deixa que com o tempo Se resolve Viver 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 Obrigado Demetio Obrigado gente Um beijo no coração Obrigado pela humildade De ouvir o meu trabalho novo CFE vai chegando Respeitando todo mundo Mas buscando seu espaço Obrigado Isso é mais um produto Do Chivete Ferreira Junto ao Grupo H Obrigado 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 a todas as meninas De verdade Um abraço ao Grupo H Omeida Tamo junto Toda a galera Tchau Demetio Amanhã o Dish Vai peca Hoje Vira já Tchau Tchau